O Pesadelo à Espreita O Pesadelo à Espreita Quer abrir a porta? Por que você não abre a porta? Abre a porta! Abre a porta agora! Agora a porta, por favor! Abre a porta para a porta agora! Tja! Mai på em que eu nationalist! Por que não nos ajudámos, por favor? Abre a porta agora! Acai. 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 Amiga! Alguém me ajuda! Por favor, socorro! O que você quer? O quê? Emma, você tem que parar! Emma, para! O quê? O quê? O quê? O quê? O que você quer? Emma, para, por favor! Não! Emma, não! O que você está fazendo? Não, 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 eu sou bem! Eu fico com sono se eu não desenhar, eu tenho que desenhar! Enfermeira! Não! Sabe que é para o seu bem! Não, 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 por favor, não! Enfermeira! Não, 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 por favor, não! Não, 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 por favor! Ai, meu Deus! Não! 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 Por favor, não, não, não! Vai, espera! Aplica agora! Não, não! Tira-me! Por favor, conta para eles! Por favor! Fica adiante! Por favor, não! Então me ajude a entender. E talvez não seja preciso sedativo. Não parece uma proposta justa? Não, não, não! Não, não, não! Ok! Oi, Emma! Obrigado, Dixon, você já pode ir. Senhor, não é uma boa ideia. Vamos ficar bem, não é, Emma? Ficarei ali fora. Comporte-se. Bom, eu acho que ainda não tivemos a chance de sermos apresentados formalmente. O meu nome é doutor Fenton e eu... Cadê a doutora Jenny? Ela conhece a minha ficha. Ela sabe o que acontece quando eu durmo sem desenhar. Infelizmente, o marido da doutora Jenny adoeceu e ela precisou cuidar dele. Eu não entendi. Ela foi embora? A doença do marido foi... repentina. Mas ela não pode. Ela está aqui desde o início. Ela sabe pelo que eu passei. Ela sabe o que está... O que está atrás de mim. Tudo bem, Dixon, tudo bem. Emma só estava preocupada devido à ausência repentina da doutora Jenny. Isso é totalmente compreensível. Emma... Emma, a escolha é sua. Ou você se senta aqui... E me ajuda a entender o que você tem passado. Ou podemos cedar você... E recomeçar amanhã pela manhã. E então? Por onde começamos? Você tem a minha ficha. Me diz você. Que tal começar com isso? Você não leu, né? Não leu em voz alta, né? Não. Deveria. Não, não, não pode. Não diga o nome dele em voz alta. Nunca diga em voz alta. Eu... O Stickman vem até aqueles que dormem. Tudo começou quando eu tinha dez anos. com a minha irmã. Não! 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 Acorda, filha. Os pesadelos eram tão horríveis que a minha irmã mais velha, Claire, se machucava enfrentando o que estava atacando ela. Não! Ele vai me matar! A minha mãe foi a vários médicos, mas... nenhum deles fez nada. Fica longe de mim! Infelizmente, os pesadelos só pioraram. A minha mãe morreu tentando salvar a minha irmã. Claire, não! Claire! Aquela coisa levou a Claire. Qual é a emergência? Mãe! 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 Eu devia ter fugido. Eu devia ter fugido pra bem longe, mas eu não fugi. Claire! Claire! Oi, Stickman. Vem. Até aqueles que dormem. Habitam os sonhos e as almas morrem. O seu nome ninguém deve dizer. Quem escutar vai se arrepender. Até em seu leito, seu sangue ele pode pegar. Destrua a prisão e para este mundo virá. Se eu morrer antes de acordar... O quê? Não! 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 Mãe! Claire! Foi o Stickman que veio me matar. Naquela noite, ele foi me pegar. Ele foi despegar porque você leu aquele poema e disse o nome dele em voz alta. Emma, aqui está escrito que... As janelas e as portas estavam trancadas por dentro e que você era a única pessoa que estava na casa. É claro que fui eu, né? O monstro de dez anos que assassinou a mãe e a irmã. Quem disse que desenharia isso afastaria essa coisa dos seus sonhos? Não posso dizer. Não pode? Não pode? Ou não quer dizer? Mais cedo, você implorou que o Jeremy nos contasse porque você estava desesperada para desenhar essas coisas. Sabia que um servente achou... Isso? Escondido no quarto do Jeremy? Ele supôs que você tinha dado a ele, mas... Não é o caso. Correto, Emma? O Jeremy desenhou essas coisas em segredo, não foi? Você sabe que... Dar a alguém como o Jeremy, um suicida impotencial, um objeto afiado como um lápis... É uma violança muito grave. O Jeremy começou a conversar com você? Porque, pelo que eu sei, ele não diz uma única palavra a ninguém daqui a uns seis anos. Desde que ele matou os pais. Vocês dois criaram algum laço? Emma, me ajude. Acho que terminamos. Dixon. Senhor. Dê algum sedativo para Emma e faça ela passar essa noite confinada na solitária. Não, você não pode. Você prometeu. Emma, você tem que vir comigo. Não, você não pode. Você tem que me deixar desenhar. Eu não posso dormir sem desenhar. Eu não vou sobreviver. Uma noite sem os seus desenhos vai mostrar que não há o que temer. Emma, por favor. Não, não, eu não posso. Fique calma e a paz do seu ponto de vós. Vem comigo. Eu não posso. Precisa me deixar desenhar. Eu não vou sobreviver. Por favor, não faz isso, não. Não, não. O seu subconsciente inventou esse bicho papão como uma forma de lidar com a sua culpa. Não, por favor, não faz isso. Quando perceber isso, nosso trabalho pode começar. Não, por favor, não faz isso. 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 Não, por favor, não faz isso, por favor. Eu lamento, Emma. Não, não. É para o seu próprio bem. Não, não. Não, não. Não, não, não faz isso, son-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as dessas. Alguém me ajuda, alguém por favor me ajuda, socorro! Oh, Stigman, vem até aqueles que dormem, habitam os sonhos e as almas morrem. Seu nome ninguém deve dizer. Quem escutar vai se arrepender. Até em seu leito, seu sangue lhe pode pegar. Destrua a prisão e para este mundo virá. Não me mata! Não! Jeremy, não! O que você fez? Para! O que você fez? O que você fez, Jeremy? Para! Para! Jeremy, o que está fazendo? Você tem que parar? Não! 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 Para com isso! Não! Vem comigo! Você tem que parar! Não! Anda! Vem! Vem! Não! 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 Você tem que parar! Não! Ah! 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 Atenção pessoal, hora de levantar, é um novo dia, 20 minutos para o café, e sabem como funciona, se ficarem na cama, não vão comer, Jeremy, o que está fazendo? E vocês voltem para os quartos, tem um fugitivo indo para Alacê, Jeremy, 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 vai por aí que eu vou por aqui, Jeremy, você tem que parar com isso, não, Emma, Emma, não, meu Deus, Emma, chama o médico, vai, ela está viva? Volta para Aladê agora, vai. Aladê agora, vamos lá. Um ano depois. Morte de Taylor Jameson levanta perguntas. Morte de Taylor Jameson levanta perguntas. Emma? Emma? Como está se sentindo? Melhor impossível. Progrediu consideravelmente desde a primeira consulta. Graças a você. Semana que vem faz um ano sem pesadelos. Uma coisa chamou a minha atenção e quero conversar com você a respeito. Emma, como você se sentiria se fosse embora daqui de Holybrook? Embora. E ir para onde? Surgiu uma vaga em um abrigo temporário para mulheres jovens. Você passaria sete meses lá até o seu aniversário. É uma forma de introduzir você na sociedade. Acha que está pronta? Sim. Sim. Eu sei que estou. Ótimo. Eu também. Vou chegar daqui a algumas horas. Ué? Tão rápido assim? Quanto mais cedo melhor. Emma, é a hora de seguir com a sua vida. Meus parabéns. Você ouviu? Não. Jeremy, espera. Doutor Patrick Fianto. Doutor Patrick Fianto. Doutor Patrick Fianto. O Jeremy não falou nada, né? Nada desde que ele soube. Ele vai ficar bem. Quem sabe ele comece a conversar com a gente. Isso eu gostaria de ver. Eu só vim avisar que a van chegou. Melhor você descer. Tá. Estou quase pronta. Não. Se comporta lá fora, tá? Para não precisar voltar. Tá? Deixa comigo. Eu prometo. Vamos lá. 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 Ficou quantos anos? Desde os dez. Sete anos, né? Tá nervosa? Morta de medo. Ah, acho que deve ter deixado o pior pra trás, né? Espero que sim. Tá. Eu disse que era preciso a chave de soquete. E eu lá sei o que é isso. É ela, né? É diferente do que eu imaginava. E como devia ser uma maluca? Eu sei lá, tipo você. Cala a boca. Escuta, as garotas ladram mais do que mordem. Você tem o mesmo direito que elas de estar aqui. E elas sabem? Vem, tá tudo bem. Garotas, essa é a Emma. Ela vai ficar aqui. Então eu quero que vocês façam ela se sentir em casa. Oi, eu sou a Paige. E essa com esse sorriso é a Liv. Paige, pode apresentar a Emma à senhora Hill, enquanto a Liv me ajuda com as compras? Claro. Tá, tudo bem. Eu levo. Vem, tá quase na hora do jantar. E a senhora Hill deve estar de olho na cozinha. Liv? Vem. Não liga, não. Ela vem de uma família de ladrões de carro. Então, confiar não é um dos pontos fortes dela. Mas se precisar roubar um carro, fala com ela. Eu vou me lembrar. Nós somos cinco aqui. É, deixam a gente ver TV até às nove. As luzes apagam às dez. Então, não é tão ruim assim. É sério. Não é um lugar ruim. Sempre vigiam vocês? Por que seria diferente do que ela fora? A gente tá sempre sendo vigiado. Todo mundo de olho em tempo integral. Não liga pra Kate. Ela é uma daquelas paranoicas da internet. Sabe, ela não vai ficar feliz até queimar o sistema. Pelo menos eu não queimei a minha casa, sua idiota. Aquilo foi um erro. Mas foi lindo. Quer saber, erro é dar ouvidos ao que sai da boca dessas duas. Se alguém devia se preocupar com vigilância, é você, Tess. Ah, é que o ex da Tess gravou ela em segredo. De forma bastante comprometedora. A Tess foi procurar o vídeo e invadiu a casa do ex. Mas deu de cara com a polícia esperando por ela. Poxa, grande justiça, né? Liv, para. Já perguntaram o que ela fez pra passar sete anos em Hollybrock? Liv, eu disse pra não comentar nada. Vai em frente, Emma. Conte. Não é hora nem lugar pra isso. Ela é uma assassina dupla. Dizem que a Emma matou a mãe e a irmã dela. Não, não. Não, eu não matei. Eu não matei. Você vai mentir pra gente? Para com isso agora. É sério, Liv. Não, solta isso, solta. Liv, deixa ela. Tá procurando o quê? Deixa ela em paz, Liv. Liv, o que é isso? Não, não, solta isso, solta. Tem que me devolver. O Sikmin vem até aqueles que dormem. Arapa dos sonhos e as almas morrem. Quem isso não deve dizer. Quem escutar vai se arrepender. Até em seu leito, seu sangue, ele pode pegar. Você tem que parar. Liv, para, eu estou te avisando. Foi o Sikmin que veio me matar. O que está acontecendo aqui? Olha. Eu não vou dormir com uma assassina maluca sobre o mesmo teto que eu. Eu não me lembro de ter pedido sua opinião. Ou você vai embora daqui, ou vou eu. Está fazendo ameaças. Porque sabe muito bem que pode ganhar uma passagem de volta para o reformatório. Relaxa, Liv. Ei! Liv! Não, não vale a pena, Liv. Não vai deixar fazer a mala? Eu não devo estar aqui amanhã. Hora de dormir. Aquilo que a Liv falou. Você fez aquelas coisas? Dizem que eu fiz, mas... Eu sei que não. E você, por que está aqui? Ah, eu... Soquei os dentes de uma garota, porque ela implicou com uma amiga. E a garota deu queixe. Vamos lá, vou apagar as luzes. É melhor desfazer a sua mala. Paige. Se tiver um pesadelo, me avisa, tá? Tchau, 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 tchau. Por favor, alguém me ajuda! Emma está me ouvindo? Emma! Emma, abre a porta! Emma! Emma! Quem é que está com ela? Eu não sei! Cadê a Liv? Eu estou aqui. Meu Deus, por que essa porta não abre? Todo mundo para trás. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajudem. Emma! O que aconteceu? Vai, chama a polícia. Vamos embora daqui agora. Vamos! Baby! A gente tem que ir agora. Foi, 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 foi embora. O que você fez? O que você fez? Fala! Liv, sai daí agora! Não fui eu! Ai, meu Deus! Ela está morta! Então, quem foi? Porque eu não estou vendo mais ninguém aqui. Eu não sei, não faz sentido. Não era para ele estar aqui. Não era para ele estar fora dos sonhos. Alguém aqui sabe de quem essa maluca está falando? Andrea, olha o armário! Eu não vou olhar, não. Pelo amor de Deus, Andrea. Nada. E aí? Será que alguém entrou aqui e desapareceu? Não era. Não era uma pessoa. Ah, é? Você acha que eu sou idiota, é? O que é isso? É melhor te matar antes que você bate mais alguém. Para! Sai de cima dela! Chega! Liv, olha o que ela fez! Como ela faria isso? Eu não sei, mas ela vai me contar agora. Não, você diz de outro. Deixa a polícia, cuida disso, tá legal? Me conta! Foi, foi, foi o Stickman. Andréia, foi você. Não devia ter lido o poema. Você não devia ter dito o nome dele. Vocês não fazem ideia do perigo que estão correndo. Durante anos ele habitou só nos meus sonhos, mas agora ele está aqui, no mundo real. Eu não sei como, mas eu sei que ele vai atrás da gente. Vai se ferrar. Pode ter sido o vento. Ninguém. Se tivesse mais alguém na casa, a gente poderia ver nas câmeras de segurança. Né? Liv, para. Para, tá? Vem, vamos ver as câmeras. Vai, vai logo. Vai. Não tem nada aqui. Como assim nada? Parece que alguém desligou as câmeras. Ali. A câmera no corredor. Congela. Viram? É a Paige falando comigo no meu quarto. É mesmo. É mesmo. Não tem como eu ter desligado as câmeras. Espera aí. Volta um pouco. Ali. Na sala de jantar. É, isso é um problema. É, maravilha. Que maravilha. É só a gente contar toda a verdade para a polícia. E eles vão acreditar na gente? É, é só apagar, gente. As imagens estão na nuvem. Não tem como apagar. Não, gente, vocês têm que me escutar. Tá legal? A polícia é o menor dos nossos problemas. Alguma coisa mudou. Eu nunca vi ele fora dos meus sonhos. Olha. Eu já me cansei da sua maluquice. Você entendeu? Olha, eu vi. Vi o quê? Eu vi alguma coisa no quarto com a Emma. Ela não estava sozinha. Tá bom. Então, para onde a coisa foi? Você não entende. Não parecia humana. É porque não é. E vocês ouviram o poema. Então ele vai atrás de vocês também. Vocês são loucas. Como acha que ela fez aquilo com a Cat e a senhora riu sozinha? Você sabe que é impossível. Você está dizendo que tem um bicho papão atrás da gente? E não vai parar até matar a gente. Ah, e por que a gente está ouvindo essa besteira? Então não me escuta. E vai ver o que acontece. Ei! Oh! Aonde pensa que vai, hein? Preciso voltar para Hollybrook. Tá. Mas não vai sair daqui. Pode não acreditar agora. Mas depois, querida, você vai. Mas vai ser tarde demais. Emma, conta o que fez aquilo. Conta, o que é aquilo? Explica, então. Ele matou a minha mãe. E matou a minha irmã. E depois começou a me perseguir. A me caçar nos meus sonhos. É o que ele faz. Ele te caça. Até você perder a vontade de viver. E aí te mata. Eu lutei por muito tempo. Até não conseguir mais lutar. Mas eu consegui prendê-lo. Isso é insano. Liv, deixa ela falar. Tá, mas se você prendeu, como ele pode estar aqui? Eu não sei. É o que eu preciso descobrir. Ele se libertou de alguma forma e veio para esse mundo. Como está escrito no poema? Peraí. Toda essa história vem de um poema? Eu disse que ela era maluca. Para, calma, tá? Olha, ninguém aqui tem uma explicação plausível para isso. Né? Amanhã vão dar falta da Cat e da senhora Hill. O que acha que vai acontecer? Ela tem razão, Leo. Você já disse. Não tem como a polícia acreditar na gente. Goste ou não, estamos juntas nessa. Você achou? Meu Deus, que susto. Eu não queria que vizem a gente. Eu... Eu tive que pegar no bolso da Cat e peguei o celular. Sabe, eu não acho que eu preciso estar aqui. Você tirou o palitinho menor. Se quiser trocar de lugar com alguém, fala com a Liv. Você? O que você está fazendo? Quero saber com quem a gente está lidando. Você vai ajudar ou não? Eu vou. Olha, eu... Eu não estou me sentindo bem com isso. Só... Pega o pé dela. A gente vai deixar as duas no pé da escada para parecer que entraram aqui atrás da Emma. Porque ela estava maluca ou sei lá. E uma coisa puxou a outra e... Pronto, ela empurrou as duas. Eu não sei, Liv. Essa eu não consigo sozinha. Vai ser a palavra dela contra a nossa, tá bom? Me ajuda. Vai ajudar a gente ou não, Kate? Olá? Terra pra Kate? Que mapa é esse? Ei! Onde é que você vai? Teresa Michaels. Menina de nove anos é encontrada morta em seu quarto. Tom e Regan. Menino morre enquanto dorme. Will Johnson. Adolescente de Claremont tem morte misteriosa. O aluno Will Johnson foi encontrado morto no vestiário do ginásio da escola. W.J. Will Johnson. Ai, meu Deus. Você tá bem? Temos que ir atrás da page da Andrea. A gente tem que avisar. O quê? Eu vou procurar a chave do carro da senhora Hill. Peraí, o quê? O que que tá acontecendo? A Emma não pode ser tão louca assim. Pegaram o celular da Kate. Liga pra ele. A gente tem que ver. Não, 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 não. Pode sair daqui, tá? Vai, vai, vai. Meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Aconteceu alguma coisa no hospital. Tá bom, mas e agora? Sei lá, encosta ali. Atravessou na floresta, a gente chega lá. Peraí, peraí, eu acho melhor a gente ir embora. Olha, se você quiser sobreviver, a nossa chance é conseguir respostas lá. Eu não sei por que isso tá acontecendo. Se recompõe, Tess. Mas a Kate disse que tudo que a Emma tava dizendo era verdade. Escuta, tá? Olha, eu não sei do que a Kate tava falando, mas você pode ter certeza que quando alguém descobrir aqueles corpos, a gente vai ser presa se a gente não descobrir o que tá acontecendo aqui. E se formos as próximas? Isso não vai acontecer. Vamos até as quadras seguintes. Nós vamos roubar um carro e depois vamos achar a PG e a Andrea. A gente consegue, Tess. A gente vai superar. Tá? Tá bom. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá. Como pretende conversar com esse cara? Eu sou amiga de um dos serventes. O turno dele acaba daqui a uma hora. Acho que chegamos tarde. Olha, se a gente conseguir pular a cerca, a gente pode conseguir entrar pelas escadas. Os serventes, às vezes, deixam a porta aberta. A gente nem sabe o quanto do hospital foi queimado. Pode não ter ninguém lá. Eu acho que a gente deve ir. Só por precaução. Falou a piromaníaca. Vocês tão ouvindo isso? Não. Patientulado em conta. Você acha aprendibile? Não. ходит. Foi. Foi. Tem que vieram passar por pursue um enterro. Vai. Feliz. Alice, você não quer passar a noite aqui, quer? Alice, anda, está na hora de você entrar. Anda, Alice. Ei, esse aqui, esse aqui. Entra. Tá bom, isso. Anda. Vai, vai, vai. Isso. Rápido. Amanda, desce logo daí. Tem uma paciente fugindo da Alaefe, perseguindo. Volta aqui. Amanda, volta aqui. Vamos de uma vez. Vamos. O que que houve? Emma? É que... Eu achava que não voltaria mais. Eu pensei que a minha história aqui tivesse acabado. Tem que ter outro jeito, né? Não temos que fazer isso. Não. É Moisés. Tá fazendo o quê? Eu tô ligando pro abrigo. Vou avisar pras outras o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Não. Anda, atende logo. Atenderam? Devem ter desconfiado. Bem-vindos a Hollybrook Vamos Eu acho que a gente devia continuar dirigindo e sair da cidade Não, não sei avisar a Paige e a Andrea É, tá, verdade, tem razão Olha isso aqui, tá, Paige deve ter imprimido por algum motivo São matérias sobre crianças mortas em Clermont Só que Parece que ninguém sabe a causa Quantas crianças? Olha, eu não sei, acho que muitas Meu Jesus O que? O que? É que Parece que a Emma mapeou as mortes dessas crianças Ué, e por que ela faria isso? Eu não sei, mas parece que muitas dessas mortes aconteceram no centro de Clermont E se espalharam desde então Mas como assim se espalharam? É que cada uma dessas crianças morava mais longe do que a anterior Então é como se a causa estivesse atravessando a cidade O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? Up, up, up! Up, up, up! Up, up... Você morou aqui? Sim. Por sete anos. Não acredito que estava aqui de manhã. Aquele é o meu quarto à direita. O do Jeremy fica em frente ao meu. O que é isso? Não vai querer conhecer isso. Emma, vem ver isso. Foi isso que eu vi, né? O que eu vi no seu quarto com você hoje. Ele tentou prendê-lo. O Jeremy soube que ele escapou e estava tentando prendê-lo de novo. Prender, prender como? Até isso, eu leito seu sangue e ele pode pegar. Se desenhá-lo com seu sangue e quando estiver morrendo, ele fica preso? Ou é enviado para onde veio? Deu certo? Ele ficou preso? Devem ter impedido ele de novo. De novo? O que você fez, Jeremy? Para! Ele tentou se matar quando eu vim pra cá. Portou os pulsos e tentou desenhar. Jeremy! Não! O que está a fazer? Eu tenho que terminar meu desenho! Não! Jeremy, para! Não! Não! Eu não entendi o que ele estava fazendo. Mas ele estava tentando me salvar. Talvez eu deva tentar prendê-lo. Eu vou olhar a Ladeia de novo e aviso se achar alguém. Mas o que é isso? O Ellis voltou para lá, mas ainda faltam o Terry, a Samantha, a Sarah e o Jeremy. Entendido. Vem! Vem! Tem dois a solta! Estão indo para Laeria! Parem! Vem! 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 Vamos embora daqui. Não! Eu tenho que ver outra coisa. Por aqui a gente chega. Espera aí! A gente não vai até você contar o que é tão importante e que faz a gente se arriscar. É que... Ano passado, eu fiz o que o Jeremy tentou fazer com o desenho. Mas eu consegui terminar. E aquela coisa parou de me atacar. Até hoje. Até o incêndio. Preciso saber o que aconteceu com o desenho e achar o Jeremy. Espera um pouco. Espera! Olha isso. É onde mantinham a Argentina solitária. É onde eu prendi ele. Mas o incêndio destruiu o desenho. Destrua a prisão e para este mundo virá. De acordo com o poema, se a prisão for destruída, ele fica livre. No mundo real. Para matar o que encontrar no caminho. E como a gente para essa coisa? Achando o Jerilyn. Vamos. Estavam procurando o Jeremy, então temos que achar ele antes. O que você está fazendo? Eu quero ir embora desse lugar. Andrea, vamos ficar mais seguras juntas. Não, eu acho que o mais seguro para mim é ficar o mais longe possível de você e dessa história. Mas você não tem como fugir. Ele vai sempre te achar. Eu acho que eu vou ter que me arriscar, então. Andrea, não seja idiota. Por favor. Me deixe em paz. Vamos, Andrea! Vamos, Andrea! Vamos, Andrea! Vamos, Andrea! O que é isso? 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 Que beleza. Tem gente. Vamos pedir pra ligar pra Paige, vem. Tá. Beleza. Tá. Olha só, olha só. O seu ombro tá sangrando. Veste e cobre o ombro. Ai, tá. Você tá bem? Você vai ficar bem, tá? Tá bem. Parece que a noite de vocês foi dura. Tem um telefone que a gente possa usar? Eu tenho. Obrigada. Mas... A política da loja não permite que ninguém use. Olha, vamos embora daqui, tá bem? Escuta. É. Será que tem como a gente fazer uma troca? Você tá pensando em quê? Bom, vamos dizer que a minha amiga e eu ficaríamos muito... Muito... Muito gratas a você. Uma ligação. Eu vou trancar a porta. Você tá pensando em quê? Calma, não vai rolar. Fala, Paige, qual é o número? Eu acho que eu achei. Por que não tem desenhos iguais aos seus? Ninguém daqui sabe. Ele não contou pra ninguém além de mim. Ele parou de falar no dia em que disse o nome daquela coisa. Desliga isso. Tô tentando. Vamos nos ouvir. Paige. Paige, você tá aí? Liv? Ela atendeu. Escuta. Escuta, ele é real, tá? Ele matou a Kate e tá vindo atrás da gente. Matou a Andrea também. Meu Jesus. Até se tá ferida, mas tá viva. Vamos embora. A gente se encontra na ponte Bedford antes do hospital. Você ouviu? Ouvi. Na ponte Bedford. Tá. Tá bom. Tá. A gente vai estar lá. Paige, Paige. Paige, Paige. Paige, Paige. Alô, o que tá acontecendo? Paige, Paige. Pronta. Um, dois, três. Corre, corre, corre. Paige. Paige, pare. Vocês. Pare. Paige, Paige, o que tá me ouvindo? O que que houve? Alô, alô, o que que tá acontecendo? Fala, para pra mim. Ai, meu Deus, larga o telefone, Tess. Tess, larga o telefone, larga. Ai, meu Deus, Tess. Não, não atira. Mas quem é você? Não. 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 Rápido! Vamos logo! Escutem, eu vou pelo meio. Continuem. Estão na floresta, manda quem você tiver aí. São dos nossos? Parece que não, estão com roupas comuns. Dixon, eu achei o doutor Vento. Alguém cortou a garganta dele. Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Eu acho que acharam. Fique aqui. Eu vou ver se a barra está limpa. Tá bom, mas não demora. Dixon. Emma. Dixon, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso que me escute, tá bom? Por favor. Tá. Emma. O que você fez? Você matou aquelas pessoas? Você matou o doutor Phantom? Não, não, não temos nada a ver com isso. Acredita em mim. Ela está dizendo a verdade. Então você apareceu aqui no dia em que foi embora, depois de tudo virar um inferno? Eu acho que não. Não, não, por favor, se nos prenderem, não vamos sobreviver. Vamos morrer como os outros, por favor. Dixon, você me conhece. Você sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Então me ajuda a entender, Emma, o que está acontecendo aqui. Tá, tá bem. Eu voltei para conversar com o Jeremy. Jeremy? Sabe que o Jeremy tentou se matar depois que o incêndio começou? Ele quis fugir durante a evacuação, antes de acabar o tratamento. Eu ficaria muito, muito surpreso, Emma, se o Jeremy estiver vivo. Mas ele só estava tentando impedir. Impedir o quê? A coisa, aquela coisa dos meus pesadelos e dos meus desenhos, ela é real. Eu sinto muito, Emma, sinto mesmo. Você precisa de ajuda. Por favor, por favor. Não, 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 não! Deixa ele em paz, seu desgraçado! Você prometeu! Não! 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 Hachá-me! Liv? Liv? É você ainda bem? Liv? Liv, o que está acontecendo? Cadê a Tess? Liv, o que foi? Liv? Liv, o que está dizendo? Foge daqui! Foge! Foge daqui! Foge! Vou ter que fugir daqui! Foge! Foge daqui! Não! Ah! 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Essas portas emperram as vizes. Essa é a casa dos meus passadelos. Jeremy. Jeremy. E aí E aí O que está fazendo? Você tem que ir. Chega. Eu faço isso sozinho, tá? Calma. Não vai morrer mais ninguém por minha causa. Não, não. Culpa sim. A culpa não é sua. Olha, é minha culpa sim. Todos morreram por minha causa. Sua irmã e sua mãe morreram por minha causa. Não, não. Não, elas morreram por causa daquela coisa. Eu dei o poema pra sua irmã, Emma. De um livro. De um livro que eu achei. De um livro que eu achei. O quê? O quê? Eu coloquei na mochila dela no ônibus. Eu também fiz isso com outras pessoas. Achei que se passasse adiante aquela coisa iria embora. Mas só piorei tudo. Olha, começou comigo e vai terminar comigo. Que livro é esse? Emma! Do que tá falando? Fala! Tá bom, tá bom, tá bom. Eu me mudei pra cá com nove anos. Tinha um tijolo solto na parede do porão. Foi onde eu achei o livro. Parecia que alguém tentou esconder ele lá. Tinha um poema no livro. Foi quando acabei dizendo o nome dele. E onde tá esse livro? Olha, quando eu... Quando aquilo matou meus pais, eu escondi lá no porão. Mas aquela coisa não parou. Emma, por favor. Olha, eu tentei te avisar. Eu fui até o abrigo, mas a polícia tava lá. Você matou o doutor Fenton pra me achar? Ele não quis dizer seu endereço. Eu matei por você. Eu vim destruir o livro por você. Mas agora tudo o que eu quero é que você morra. Emma, por favor, não faz isso. Você veio pra dar um fim. Me ajuda a terminar o serviço. Como sabe que queimar o livro vai adiantar? Eu não sei. Meu braço não é atra... Deixa eu tentar. Segura aqui. Tá. Me desculpa, Emma. Eu sinto muito por tudo. Eu tinha nove anos. Eu tava com medo. Eu... Não queria morrer. Minha mãe tava com medo. E a minha irmã também. Elas não queriam morrer. Se eu pudesse, eu teria trocado de lugar com elas. É, mas não dá. Tá? Então... Vamos... Achar esse livro e destruí-lo de uma vez. Achei. Emma, não. Emma... A gente tem que queimar o livro. Destrói esse livro! Vai! Me deixa! Não! Vai ter que me deixar! Vai! Vem embora! Vai! Não! Não! Não vai ficar com ela! Não! Pega a gasolina! Pega a gasolina! Vamos! Por aqui! Não! Ele me pegou! Não! Me deixa! Não! Foge daqui! Solta ele! Vai! Vai! Não! Isso tem que acabar comigo! Não! 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 Você tem que sair daí! Jeremy! Não! 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 O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não! Jeremy! Não! 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 Por favor! Não! Não! Vai morrer comigo, desgraçado! Eu te vejo no inferno! Não! Aaaaaaah! Dez anos depois. Agora colocamos a mochila. Assim. Prontinho. Oh, meu amorzinho, como é que se diz? Obrigada, mãe. Não esquece de almoçar. Tá com o dever? Tô. Tá bom. Um lindo dia pra você. Tá bem. Peraí, Chloe. O que que é isso? Ai, me deu pra mim. Ela achou na internet. Chloe! 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 Chloe, não! Chloe! VERSÃO BRASILEIRA VERSÃO BRASILEIRA Orca,field you gonna make this about the pretty mic! ter Danke.